5 hábitos prejudiciais aos homens, como superá-los? Só pra você ter uma noção, a presença de um desses hábitos na tua empresa tá roubando lucratividade e produtividade do teu negócio. Pra você, tá que é empresário, só pra você ter uma noção, em 2023, mais de 720 mil empresas te deixaram de existir. Boa parte delas influenciada por esses hábitos. Pra você que atua em vendas, pra você que tá dentro de uma empresa e hoje tá olhando pro home office como sendo algo sensacional, te dá qualidade de vida, muita atenção, porque isso pode estar te destruindo de dentro pra fora. Primeiro hábito, home office e preguiça. Eu sei que as pessoas defendem que o home office aumentou a qualidade de vida e que você não precisa se deslocar e que tem uma série de vantagens, como estar perto da tua família, trabalhar de casa e poder usufruir melhor do seu tempo. Só que o que acontece? Boa parte das pessoas, quando vão para o home office, naturalmente elas diminuem a sua velocidade. Duas coisas acontecem. Quando você trabalha de casa, principalmente pra quem tem família, dificilmente os seus familiares entendem que você não tá disponível. Seja criança, seja animais de estimação, seja o seu cônjuge. Na maioria das vezes, eles têm uma grande confusão do tipo, se está em casa, posso falar com eles. Estudos mostram que pra que você consiga efetivamente ser produtivo, você leva de 3 a 15 minutos pra focar em uma única atividade. E toda vez que você perde essa atenção, você vai começar novamente. Cada interrupção, cada chamada, cada vez que alguém te distrai, você começa de novo do zero. A maior parte dos apartamentos e das casas não são adaptadas pra separarem lugares de lazer de lugares de trabalho. No Brasil, o tamanho médio de um apartamento é de 66 metros quadrados. A tendência natural da construção civil é entregar apartamentos cada vez menores, também conhecido como estúdios, onde você tem um apartamento e outras áreas de convivência comum. O que acontece? Em 66 metros quadrados, se você tem filhos, se tem pets, se tem cônjuge, dificilmente você vai conseguir separar um espaço pra trabalhar e um espaço pra tua família. O que vai acontecer? Interrupção, distração, perda de foco, barulho externo atrapalhando a execução das suas atividades e, por consequência, reduzindo a tua produtividade. Sem contar infraestrutura, que a maior parte das casas não tem cadeiras com ergonometria, banda larga com velocidade suficiente pra garantir uma qualidade excelente de reuniões de videoconferência, de ligação e sem contar todos os outros fatores, como queda de luz e outras variáveis que impreterivelmente vão roubar a tua produtividade. Agora, o que acontece? Pelo fato de você não precisar se deslocar, o que acontece com a maioria das pessoas? No lugar de levantar às 7 horas da manhã, a pessoa vai levantar às 8h45, faltando 15 minutos pra começar o dia. Lava o rosto rapidamente, coloca uma camisa e toma um único café. Senta na frente do computador, ainda com sono e sonolento. E só vai acordar lá pras 10h30. O que acontece? Simplesmente uma hora e meia do seu dia foi perdido até você acordar. Qual que é a chance de você ser efetivamente produtivo? Qual que é a chance de você ter uma disposição e um hábito saudável? Diferente de quem vai se deslocar para o trabalho que precisa. Separando e se preparando pra poder chegar no seu posto de trabalho na hora que foi combinado. E mais, como é que você mantém a produtividade, o desenvolvimento pessoal em um ambiente remoto? Poucas referências, pouca interação, praticamente cumprindo o ponto. O que acontece? 18 horas em ponto, você vai lá e desliga o seu computador. E dá graças a Deus que acabou o seu dia de trabalho. Por mais que você não seja obrigado a se esforçar mais do que a média, você tem que entender. Quando você entrega exatamente o que você está sendo pago, a chance de estagnação e de você ser mantido na mesma posição é muito grande. Afinal, você precisa se superar, desenvolver, evoluir, forjar novos conhecimentos e habilidades. O que torna cada vez mais difícil, principalmente se você vive no menor esforço possível. Segundo hábito, redes sociais e conteúdo adulto. O que acontece? As redes sociais foram criadas para ser um grande entretenimento. Ela te entrega exatamente aquilo que atrai a tua atenção. Algoritmos trabalham por trás, te entregando exatamente o que te interessa. O que isso faz? Aumenta o seu tempo de retenção. Não acredita em mim? Faz um teste. Pega o teu celular agora, abre ele. Tem uma função chamada o tempo de tela. Vê quanto tempo do teu dia você está dedicando a Instagram, a WhatsApp, a LinkedIn e a YouTube. Tudo bem que YouTube, das redes sociais, é onde você pode investir mais tempo se desenvolvendo. E boa parte desse tempo pode ser dedicado a conteúdos como esse. Te ajuda a ter mais resultado. Mas, entenda. As redes sociais são criadas pelas pessoas mais inteligentes da nossa época que trabalham para fazer você ficar viciado nela. Para te liberar dopamina a cada foto sua que é curtida. A fazer você prestar atenção nos stories daquela mina bonita do teu trabalho ou daquela vizinha que você sempre sonhou em conhecer melhor. E aí entra o nosso segundo grande desafio. Acesso a conteúdo adulto. Um estudo da Netspoke revelou que durante o primeiro semestre de 2020 houve um aumento de 600% no consumo de conteúdo adulto em comparação com o do ano anterior. Esse aumento significativo está associado à migração em massa de trabalhadores e estudantes para o sistema de home office. Impulsionado ainda mais pelo C19. A facilidade de acesso à internet e à tecnologia, bem como as mudanças na dinâmica de trabalho e estudos, podem ter contribuído para esse crescimento acentuado no consumo de material adulto durante o período de home office. Eu sei que por mais divertido que possa parecer consumir esse tipo de conteúdo, estudos mostram que ele diminui até mesmo a tua capacidade cognitiva. O vício em material adulto é semelhante a um vício em cigarro ou em drogas. Isso faz com que você perca interesse por muitas coisas. Isso diminui a tua produtividade, diminui a tua capacidade de entrega e te rouba saúde e resultado. Por consequência, vai te tornar um verdadeiro zumbi que fica na internet navegando e destruindo sua capacidade cognitiva e o seu futuro. Por ser algo diretamente relacionado à liberação de dopamina, em muito pouco tempo você se torna viciado, se torna um verdadeiro dependente desse tipo de conteúdo que destrói a tua vida e o teu resultado. Não tem jeito. Se você está em casa, principalmente sozinho, a tentação e o desafio é muito maior do que se você está num escritório cercado por outras pessoas. Entenda, você precisa controlar isso. A dopamina é a principal ferramenta que trabalha para a tua evolução. Tanto para buscar crescimento, quanto para buscar conquistas e prazeres que te garantem uma evolução na direção das tuas metas. Quando você desregula a tua capacidade de absorver dopamina, isso faz com que você se torne um verdadeiro zumbi. E não tem jeito. Você precisa buscar um caminho. Você precisa buscar um caminho. Seja um detox de dopamina, seja a ajuda de um profissional, mas você tem que entender. Se você não desenvolver hábitos saudáveis, como praticar exercício, treinar, buscar energia e aumentar a capacidade produtiva do teu corpo, você vai se estagnar e vai travar. Em especial, para quem está no home office, o desafio é duas vezes maior. Terceiro hábito. Consumo de notícias e eventos atuais. O que acontece? Só para você entender. O que os sites de notícias fazem? Eles colocam as piores notícias. Morte, assassinato, guerra, crise, inflação. Ele precisa produzir medo em você. Esse medo faz o quê? Aumenta a tua ansiedade, te torna uma pessoa menos produtiva, te faz gastar tempos e mais tempos lendo notícias que não vão fazer nenhuma diferença no teu dia a dia e que tiram a tua energia, te colocando menos motivado, menos positivo e prestando atenção em tudo que é negativo. Site de notícias só serve para te distrair. Dificilmente você vai encontrar uma notícia produtiva que vai te ajudar a ser melhor, ganhar mais dinheiro e evoluir. No lugar de ficar que nem um louco buscando qual é a próxima crise, qual é o próximo evento, qual é o próximo assassinato, gasta a tua energia evoluindo. Foge desses sites. Bloqueia isso no teu computador. Não vai te agregar absolutamente nada a ficar sabendo exatamente quanto que está a taxa de juros ou até mesmo qual é a próxima quebra dos mercados. Quarto hábito. Jogos eletrônicos. Da mesma maneira que as redes sociais trabalham para te entreter, o jogo funciona assim. A única diferença é que hoje em dia ele tira dinheiro do teu bolso. Seja dinheiro do teu bolso por você não estar produzindo, seja dinheiro do teu bolso por um jogo que você aposta dinheiro de verdade. O número de pessoas viciadas em jogos online tem aumentado exponencialmente. Entenda, o jogo é igual um cassino. Você nunca vai ganhar da banca. A banca sempre sai ganhando. Ele serve apenas para te distrair, para fazer você fugir da realidade que você não está gostando. Cria uma expectativa de que algo bom vai acontecer, que na verdade não vai. E no final do dia, tudo que ele fez foi tirar a tua expectativa e a tua motivação. Te mostrando mais uma vez que você tentou e não conseguiu. E aí o que acontece? Quando você termina de trabalhar e começa o joguinho. Quantas vezes você vai virar a madrugada porque você está muito perto de passar de fase ou muito perto de conseguir um grande prêmio. Não tem jeito. Você precisa de oito horas de sono. Se você não tem oito horas de sono, você está acabando com a tua saúde, diminuindo a tua capacidade cognitiva, reduzindo o seu sistema imunológico e aos poucos você ganha peso e se torna cada vez menos eficiente. Valorize o teu sono, gaste energia lendo um bom livro, desenvolva a tua capacidade cognitiva, invista em treinamentos e cursos online, seja ele online ou presencial, mas que te colocam num ambiente onde você se supera e se torna melhor, no lugar de você gastar toda a tua energia se distraindo, tentando fazer com que o tempo passe mais rápido. E aí a gente entra no quinto hábito. Higiene do sono. A maioria das pessoas está abrindo mão do sono para se distrair. Ela se conta a história, já que eu trabalho de home office, posso dormir uma, duas da manhã, afinal eu ganhei aquela horinha que eu ia gastar me deslocando. E aí o que acontece? Sono de baixa qualidade, você ferra o teu círculo circadiano, você diminui a tua produção de melatonina e por consequência você se torna um ser humano cada vez menos produtivo, cada vez menos preparado, cada vez menos disposto. Com a redução da tua capacidade cognitiva, principalmente quem está em vendas, você vai ter menos argumentação, menos capacidade de fala, menos inteligência, menos disposição para correr atrás dos teus resultados e por consequência você se torna aquilo que nós chamamos de seres humanos medíocres. Valorize o teu tempo de sono, não desperdiça a tua vida virando a madrugada buscando aquilo que não vai fazer diferença para você. No lugar disso, tenha uma bela noite de sono, faça exercício logo pela manhã, construa hábitos saudáveis que te jogam para o próximo nível. De maneira resumida, os cinco hábitos que estão te ferrando hoje é Primeiro, home office e preguiça. Segundo, redes sociais e conteúdo adulto. Terceiro, consumo de notícias eventuais. Quarto, jogos eletrônicos. Quinto, higiene do sono. Evitar de dormir o quanto é necessário. Entenda, você precisa buscar a tua melhor versão. Para de fugir da realidade, para de se treinar a se contentar com a realidade. Apenas 5% das pessoas vão ter sucesso de comportamentos e hábitos como esse. Reconfigure os seus hábitos, olha para onde você quer chegar, define uma meta, olha para o resultado e esquece a atividade. Agora entenda, pessoas que não têm meta, pessoas que não sonham, buscam apenas se distrair. E quando elas percebem, o final da vida chegou junto com a sua saúde. Não vá por esse caminho. Existe um caminho de grandeza. Existe um ser humano enorme dentro de você falando Cara, me forja, me leva para o próximo nível. Define uma meta audaciosa, seja tirar férias em Maldivas, seja trocar de carro, trocar de casa. Define algo que realmente te desafie, que te jogue para o próximo nível. Que exija que a tua execução não possa ser uma execução mediana de alguém que simplesmente se distrai e está desperdiçando a sua saúde, a sua inteligência e a sua qualidade de vida. Vamos para o próximo nível. Para o topo. Obrigado. 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 Obrigado.